Salve rapaziada, bem-vinda a mais um vídeo, hoje vamos fazer o top speed da Fênix do Mal, como que é o nome aí? Fênix da discórdia, causadora de insola. Fênix da discórdia, é a Fênix do Mal, e olha, rapaz, vai de M&M. Meu metanol acabou, eu falei, me salva, ele falou, tem o brabo. Você já sabe que esse metanol, ela vai ganhar no mínimo 5 por hora a mais, né? Aí, então, vai causar mais insola ainda. Ó, e outra coisa, antes de a gente fazer o top speed, você tem revelado algum top speed dela? Cara, o máximo que eu consegui colocar nela no GPS que a gente utiliza, GPS piratão, 235, e a moto balançou. Mas você tem vídeo mostrando ou não? Tenho vídeo. Você tem vídeo mostrando. Tem vídeo e print, né? Só que não foi feito on-board, mas tem vídeo e print. Ah, entendi. E aí, uma outra vez, 228, duas vezes a gente não conseguiu passar, porque tinha carro na pista e eu não arrisco. Então, o recorde dela é 230 aí. Ela tem potencial pra mais, só que a gente nunca... 235? 235. Ó o nego bala lá atrás. E aí, neguinho? Não, tô vendo nada, eu tô com sede, mano. 235 por hora no GPS piratão. O GPS piratão, pra quem não sabe... Mas é bom esse aí, viu? GPS piratão. O GPS piratão, pra quem não sabe, rapaz, é um GPS que simula o painel de uma Titan. Uma CG. Fala pra galera, que moto que é essa? Essa aqui é uma CG 2008. Então, a gente tem que fazer ela marcar igual uma CG. Então, esse que é o foco, né? Não adianta, negu, ficar com um baboseiro aqui, que tem que marcar de GPS, que tem que marcar com uma S1000, que não, a moto não é uma S1000. Exatamente. A gente anda de Titã, então a gente tem que mostrar a velocidade de Titã, é ou não é, Matheus? É isso aí, injetada a vida. O mili, mili tá aquecendo. Aí, ó, injetada, hein, mano? Injetadinha, hein? O mili tá aquecendo. Você tá doido. Olha, mili, o que tá acontecendo? Tô me aquecendo, Fih, pra ver a Fênix na Discord andar. Ó, mas, 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 peraí, tem, ó, o que eu sei aqui parece que tem quatro pilotos aqui. Tem um punhado. Vê, faz um mata-mata, vê que ainda é mais velocidade. Vai matar é o motor. Sabe que o motor vai aguentar? Vai aguentar, né, motor do Twinster aguenta. Se fosse, se fosse 150, eu não aguentava, não. Mata-mata que o piloto tinha. É isso aí, então, os caras abastecendo um M&M aí, rapaziada. Tamanho do que, ó, Cauê? Tamanho do coletor ali. Cadê o coletor? Que coletor? É um 100 milímetros. Meu Deus do céu, te ver. É 70 milímetros. Eita, gota, ETB, e do que você está usando aqui, ô? 60, 360, reaberto. Eita, miséria, 660, reaberto? 660 é 44 milímetros, aí está reaberto para 47. Tudão. Tudo que dá, irmão, mas é um motor simples. Ah, é um motorzinho simples, dia a dia, né? Só com 590 cilindradas só. Rapaziada, lembrando, a cilindrada da moto é 484. 484. 484. 97 pino de 3. Vamos ver o que é. Hum, rapaz. Aí, top. Meu doido, Tim Timoy, eu tenho um 80 aí, não quer acelerar, não? Nunca falaram isso para você? Não, é. Para nós, os caras... Só para nós, para nós, senão é montar um motor desse, vai vir um doido. Falar assim, tem um 79 aqui, olha só para vocês. Isso aí, os caras cansam, eu falo bem assim... Não acontece com você também, não? Não acontece. E com você, menino, acontece? Eu vou falar um negócio para você. A piazada monta, aí eles vêm com 80, né? E tal, cara, não é desmerecendo, mas é muita diferença. Aí você fala, cara, eu não vou, você não tem uma moto melhor, o cara fala, Pô, mas você é desumilde e tal, mano. Ô, neguinho, mas não quis aparecer nem um 4mm para sair com o nosso 70 até agora, né? É, velho. Não, não brinca não, eu não tenho 4mm, não. Pega 4mm. Não, porque tem cara que é desafiador, o cara quer sair um 4mm com 70. É, para acabar, né? É louco, né? É, mas tem cara que, rapaz... Dá uma ligadinha para nós ver aí esse trem. Aí sim, rapaziada, ó, top speed da Fênix maldita. Fênix da Discord. Fênix da Discord. Fênix da Discord, né? Fênix da Discord. Olha isso. Top, hein, rapaziada, olha aí. Moto montada, hein? Detalhe, moto montada. Montada. Não é protótipo. Vamos ver, será que dá um 199? Mano, rapaz, eu não tenho nem como chutar a velocidade, porque eu não andei com a moto, nem vi a moto andando, né? Então, é para mim a surpresa o que ela vem de velocidade aí. Vamos ver, rapaziada, vamos ver. Partiu, partiu rodovia já, hein? Partiu rodovia, hein? Salve, galera. Vamos aqui dar um rolê com a moto do seu ganso. Hã? Quero ver se mais dá 255, depois já deu 255. GPS piratão. Rapaz, o bagulho é forte demais, tio. GPS piratão marcando corretamente, correto. Vamos lá ver o que vai dar essa motoca. Galera, o bagulho tá doido. Dá um milim. Salve, milim. Uhul. Tá, porra. Vamos lá. Vamos ligar o trem. Galera, vai ser agora, hein? Vai ser agora mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o bagulho, olha o bagulho, rapaziada Porra, doido É muita velocidade, papai Rapaziada, acho que eu bati o recorde, hein Passou firme o trem? Rapaziada, passou bonito, né? Pai do céu Vamos ver, vamos ver O que eu vi nos meus olhos aqui foi 247 por hora É nada 247 por hora? Olha, eu falo que de renta já limitou a quinta 235 mais ou menos já limita a quinta Uuuuh, e aí, Ganso? Essa da discórdia mesmo Acho que é o piloto, bracinho de jacaré Ó, agora uma pergunta que não cala O Ganso falou que ele não teve coragem demais Porque a moto começou a chimar A moto chimou, neguinho? Agora foi arrumado Olha lá, desculpa, desculpa Desculpa, conversa, rapaz Bracinho de foco Pode dar o que dá aqui A moto é firminha, não tem essa não É firminha, neguinho? Tá aprovado? Tá Rapaz do céu Vamos ver aqui, rapaziada E aí, neguinho, mostra pra nós aqui Deu pra ver se veio bom? Vamos ver, vamos ver aqui O neguinho vai virar aqui Olha, ela Se descesse um dentinho na coroa Descesse não, subia um dentinho Ela sobe mais forte aqui e desce mais forte Você acha que tá pesada? Tá um pouquinho longa pra essa pista Pra essa pista aqui Pra essa pista, um pouquinho longa É mesmo? Porque ela acaba Ela acaba a quinta de reta Aí depois pra subir aqui Ela vem com a sexta perdendo Pra depois ganhar O certo aqui Ela vai subir Na velocidade que ela deu de reta Entendeu? Cheia Pra descer aqui tudo que tem pra dar Passa de 250 Não trouxe transição não? Não trouxe transição não? Não trouxe nada Dá pra trocar a pista Mas não sei se hoje é favorável É, né? Não, mas tá bom Isso aí Tá bom, já foi O teste tinha aprovado A moto correu, viu? Correu pouco Correu Tá bom então, né? Você tá feliz? Olha o sorrisão Aí sim Na hora que o neguinho vem Chega vem tremendo Fala caralho, será que passou? Será que passou de velocidade? A gente tirou na contra ali Deu pra ver? Deu pra ver Viu, deu pra ver Viu, deu pra ver Os carros, né? É, mano Os carros atrapalhou Rapaziada, olha aí A moto 484 484 Praticamente é 250 por hora A primeira e a segunda É muito rápido Não tem como deitar, mano Infelizmente É mesmo? Não dá Tem que ser de terceira Não dá pra deitar Não dá Não é com a do de twister, né, mano? Nossa senhora Olha o seu comunhinho Comunhinho não veio pra cá Não, ele tava ali em cima Ele parou lá Ah, ele parou pra filmar ali Fimou do meio ali Ah, entendeu Eu passei por ele, mano 238 Passei por ele Aqui na ponta da baixada Ela deu 233 Caramba Mas depois dá 243 Ela vem muito rápido Você acha que ela pega A velocidade bem rápido? Pega Ela tinha que subir Com a sexta um pouquinho Mais cheia Não pra terminar Pra subir Não pra já Pra descer Então resumindo É um famoso Corre em qualquer lugar Não, filho Porque se a moto Veio aqui Não mexeu em nada E correu Do jeito que anda lá Do jeito que anda lá É uma coisa Tudo igual Ah, é Vou falar uma besteira Na outra pista lá Que é pra dar top speed Porque top speed Não é na subida, né? Todo mundo sabe Aqui a gente perdeu na subida E passa brincando 250 Brincando Eu queria fazer um segundo vídeo De lá, mano Mas eu tô em casa Vocês estão de fora Você falar que topa Eu vou lá Então Eu tô dentro Dependendo da moto Dá pra ser a de quinta Viu? Quase 240 por hora de quinta Rapaziada Então é isso aí Parabéns pela moto Fênix da discórdia Causadora de insônias Agora a galera já sabe Mais ou menos Beleza então, rapaziada A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau Obrigado